Por que o processo de impeachment da presidenta Dilma é um golpe? Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Um golpe contra a Constituição Federal, contra a democracia e o Estado de Direito. Explicitarei de forma clara qual o crime praticado pela presidenta Dilma. No meu entendimento e de vários juristas, não existe objeto material que fundamente o crime por uma simples razão. Não aconteceu o crime denominado de improbidade administrativa. Pedalada fiscal, uma invenção literária para confundir a cabeça do povo. O que na prática a presidenta Dilma fez? Pegou dinheiro emprestado do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Qual a finalidade de pegar o dinheiro emprestado? Pagar dívida do Tesouro. Entretanto, o dinheiro emprestado foi pago com os devidos juros. Tanto o Banco do Brasil como a Caixa Econômica Federal são instituições pertencentes ao Tesouro Nacional. No entanto, foi o Tesouro quem criou essas instituições. Mas qual o motivo de pegar o dinheiro de tais instituições? Simples, o Tesouro não tinha dinheiro ou pegaria dinheiro das instituições pertencentes ao Tesouro? Contrariamente, teria que ir ao mercado financeiro, tomar dinheiro emprestado dos banqueiros, como sempre faz os governos estaduais. Se o Tesouro pegasse dinheiro do mercado financeiro, os juros seriam altíssimos para o Tesouro. Algumas vezes, mais caro em porcentagem que o próprio dinheiro do Tesouro emprestado por meio de suas instituições. A iniciativa privada, então, a presidenta Dilma, pensando no Brasil, resolveu pegar dinheiro emprestado de tais instituições. Objetivando em não elevar a dívida interna, exatamente por ter comportado desse modo, O Tesouro será punido e caçado. A presidenta da república tem responsabilidade. O Tesouro tem dívidas institucionais a serem pagas. O Tesouro não pode dar calote a essas dívidas. A Dilma, por outro lado, se desse modo não comportasse, seria também condenada por implobidade. Se as dívidas não fossem pagas, com efeito ela não teve opção. Entretanto, o que é importante ressaltar, em nenhum momento a Dilma roubou, praticou enriquecimento pessoal, corrupção, o que uma parte significativa dos políticos fizeram. Ela não tem conta no exterior, não entenda um congresso que caça Dilma e até o momento está silenciado A respeito de pessoas sabidamente corruptas. Se parte do congresso estivesse preocupado com corrupção, teria dado preferência àqueles que respondem processos judiciais por enriquecimentos ilícitos, por enriquecimentos ilícitos, com contas escondidas no exterior. O objetivo não é defender a Dilma. Entretanto, não estou convencido das motivações do impeachment, O impeachment, pelas razões dadas, as pedaladas, da forma em que elas foram efetivadas, como explicitei aqui, o impeachment é, lamentavelmente, um golpe institucional, Cujo objetivo, forças políticas que desejam o poder, quando não conseguiram pelas eleições. O que está em jogo, a disputa de dois modelos de estados, um deles, fundamentado no neoliberalismo, desenvolvimento econômico sem a distribuição da renda, Um estado de deveres e não de direitos. Outro modelo, um estado defensor do liberalismo social, Desenvolvimento econômico com desenvolvimento humano, Crescimento econômico com a distribuição das riquezas, Um estado de deveres e também de direitos. Se o Congresso estivesse preocupado com a corrupção, Dezenas e dezenas deles teriam que ser caçados Antes da presidenta Dilma, Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.